De acordo com a Prefeitura, choveu por aproximadamente meia hora. Além das pedras de gelo que ficaram acumuladas em algumas ruas, a cidade também foi atingida por ventos fortes. Na noite de ontem, foi realizada uma reunião de emergência com o prefeito, a equipe de governo municipal e representantes da Defesa Civil Estadual para traçar o plano de contingência. Na manhã desta quarta-feira, a equipe realizou ações pela cidade, contando também com o apoio de municípios vizinhos. De acordo com a Defesa Civil Estadual, ainda não foi possível mensurar todos os impactos da chuva. As informações são de que o temporal atingiu a parte urbana e a zona rural da cidade. A região central da cidade e o bairro João Gonçalves da Neiva foram os mais afetados. O temporal provocou a morte de um idoso de 61 anos, que era cadeirante e estava sozinho em casa no momento da chuva. De acordo com o órgão estadual, a enxurrada causada pela chuva provocou um acúmulo de gelo atrás do muro da casa da vítima, que desabou por conta da pressão e matou o idoso soterrado. Ele era casado, mas a esposa estava no trabalho no momento do acidente. Os ventos fortes causaram quedas de árvore, destelhamentos de casas e queda de energia em alguns pontos da cidade. O pronto-socorro de Piraúba foi um dos locais afetados pela queda de energia. Mas a equipe de saúde está efetuando atendimento no local.